Música Oi pessoal! Hoje meninas eu vim mostrar mais uma bolsa que eu recebi da Kelly Balmung Collection Eu já expliquei pra vocês em dois vídeos que eu fiz Eu vou passar um trecho deles aqui De cada um deles pra vocês recordarem mais ou menos do que eu tô falando A bolsa é essa daqui Você pode usar de duas formas Você pode usar ela só carregando aqui O que também é muito chique Ou você pode carregar ela a tiracol Acho que é tiracol E ela faz cada modelo incrível que ela desenha E esse foi um deles que ela desenhou E eu acho lindo, lindo, lindo É todo em couro O design todo é perfeito Você vê que o acabamento dele, gente É linda a bolsa pra você ter pra toda a vida Então, gente A Kelly só me manda bolsa bafo Amo as bolsas que ela manda pra mim Então, gente Aí esse mês agora de junho A Kelly me mandou Pra mostrar pra vocês Essa bolsa Toda em couro É um couro mais maleável, tá? Mais molenga Bolsa fabricada na Itália, gente Olha o design, né? Olha aqui, ó Vela Muito boa pra você usar aqui Tipo, pra quem vai buscar filho na escola Que às vezes volta com um monte de tranqueira de lá É trabalho É lembrancinha Tipo, às vezes eu vou com a minha bolsinha Buscar a Manu na escola E a prof me manda um monte de coisinha que ela fez no dia Aí eu fico onde que eu vou enfiar isso Ó Levando uma bolsa dessa Agora que eu tenho a bolsa Irei levar Gente, as bolsas da Kelly São todas personalizadas Tá? É da coleção dela Que tá aqui no Brasil agora Vou mostrar pra vocês aqui Ó, da Kelly Bauman Inclusive até o fechinho aqui, ó Esse daqui também tem o nome Kelly Bauman Bauman? Ou Bauman? Chique, né? É quando você abre aqui, gente Ela é assim, ó Aí tem essa repartição aqui do meio, ó Que divide esse lado Desse lado E nesse lado aqui, ó Tem mais um bolso Aqui onde você pode colocar o celular Se você tem o celular Que não tem capa na frente No celular Pra caso você não queira que arranhe, né? Você coloca ele aqui Nesse compartimento Também tá escrito aqui, ó Kelly Bauman E aqui também tem um porta-celular, gente Mas ele é muito pequenininho Eu creio que os celulares de hoje em dia Não cabem aqui, né? Porque hoje em dia o tijolão tá na moda E acaba não cabendo Tá? Mas aqui você pode pôr, sei lá Ó, aí vai da criatividade de vocês Porque carregar aqui Às vezes lencinho, né? Aqueles lencinhos que você compra na farmácia Você pode colocar aqui nesse compartimento Fica de fácil acesso Aí aqui nesse bolsinho aqui do meio também Você pode carregar coisas assim Que você não quer que tenha contato Com os outros tipos de carteira Que tá aqui Aqui é bom, gente Caso você coloque o celular naquela compartimento Aqui é bom pra você colocar moeda Sabe, você tem muita moeda? Eu recebo muita moeda Porque eu sou contra Ai, gente Preciso contar pra vocês Se eu vou no mercado E vai me sobrar 10 centavos Do troco Eu quero a moeda? Eu não quero bala Eu não como bala Vou pegar bala pra quê? Pra jogar fora Então eu tô jogando dinheiro fora Eu prefiro que eles me deem a moeda Então como eu tenho muita moeda na minha bolsa Não cabe na carteira Eu acabo colocando nesse tipo de compartimento Tá? Ou um compartimento nesse daqui Como eu colocaria o celular aqui Às vezes Quando minha bolsa é muito pequena Eu coloco as moedas aqui Porque é muita moeda Sabe? Sabe? E você vai colocar aqui Pra ganhar o seu celular O seu Alckman Abafo, gente Ninguém Vocês nem sabem o que é o Alckman Tá bom E assim Às vezes também Pra carregar maquiagem É bem interessante Dá pra usar a criatividade Então ela vai ser muito útil Muito útil mesmo Tanto assim pra me usar Durante o dia a dia Já que eu sou mãe Carrego muita coisa na minha bolsa Como pra uma viagenzinha Que tá surgindo aí Umas férias Né? Com a família E olha Dá pra ver Porque eu coloquei zoom na câmera Mas Eu vou tirar foto Pra vocês Vou colocar no final deste vídeo Como também vou colocar lá no blog No Instagram No Face Me sigam lá E sigam também o Insta da Kelly Eu vou deixar aqui, ó Kelly Balman Collection Tanto aqui no vídeo Quanto aqui embaixo Tá bom? Então segue lá Que tem vários modelos de bolsa Você vai gostar Tenho certeza Que uma vai ser o seu estilo Obrigado Kelly Pela bolsa Amei mesmo De paixão Vou usar muito Muito obrigada E é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Assim como eu Vai lá no Insta E no Face da Kelly Dá uma olhadinha lá na coleção dela Vale super a pena Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau